Para cá? Granada, boa! E os virotes estão aqui. Boa! Aqui na frente tem uma bomba. Aqui tem um quadro do Salazar. Onde é que tem um quadro do Salazar? Onde é que tem um quadro do Salazar? Onde é que tem um quadro do Salazar nessa sala? Beleza... Aqui foi onde eles jogaram a gente. Aqui. É esse aqui? Esse ele é o Salazar ou não é? Não é só atirar nele não? Oh! Olha! Colaram! Aqui... Ela é... Assim... Assim... Aí! Olha um ovo dourado! Vou ficar com isso! Bater com alguma coisa... Já terminou o R4? O original, tu diz? Ou... O original eu já zerei, mas faz muito tempo, sabe? Cara... Cara, tá aqui o quadro do Salazar. Com que que eu vou bater nele? Não é só ficar batendo? Sim, o original... Mas muito tempo atrás. Já fiz, mas muito tempo atrás. Muito tempo atrás. O quê? Uns sete anos, sabe? O quê? O quê? Eu vou... O quê? O quê? O quê? O quê? O lancho... E a desgraça da família Salazar, ó... Essa aqui é a sala. Tem uma cadeira no meio e tudo mais, ó. Tá aqui a cadeira, ó. Tá. Dá pra vir aqui atrás? Não dá. Aqui. Assim. Nem que eu tenha que bater nele com alguma coisa. Olha esse aqui. Não. Cara, será que... Eu tenho bomba pra caralho, né? Eu vou gastar uma bomba aqui, não tem problema. Ó. Caraca, não vai, velho. Ó. Não... Cara, foi na frente do quadro, velho. E não explodiu. Alguém sabe como é que faz isso aqui, rapaziada? Que eu destruo esse quadro aqui? Aqui, ó. Destrua o quadro aqui. Esse vídeo eu vou mostrar pra você, hein? Então, se tiver um... Ah... Caraca, tem que jogar um ovo, mano. Meu Deus, eu joguei duas granadas. Pelo amor de Deus. É sério? Porra. Tá falando pra destruir o quadro, cara? Ou eu não sei ler? Bater nele com alguma coisa. Porra, mas eu gastei um monte de coisa que não funcionou e eu ia ter que jogar um ovo. Tá de sacanagem, né? Porra. Muita sacané o som. Tá. Porra, muita, 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 muita sacanagem. Fabrica de espingarda. Fabrica de fuzil. E fabrica de pistola. Aí. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma outra coisa. Nossa, tem tesouro pra caramba, ó. Nossa, esqueci muita coisa pra trás. Rapaziada, eu vou em busca dos tesouros, tá? Quero tentar não deixar muita coisa pra trás. Vou em busca dos tesouros. Tá fechada aquela porta? Pólvora. 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 Beleza. Beleza. Peceta. Aí, ó. Aqui a gente dá a volta. Ah, na verdade eu podia abrir Aquela porta ali, né Não precisava ter dado a volta, né Essa porta aqui não abre por dentro É, pô Nossa, dei molão Podia abrir aqui do salão Podia vir abrir essa porta aqui Pra não precisar ficar dando a volta Tá Aqui Pra cá tem um tesouro Ou é no andar de baixo Acho que é no andar de baixo, né Tá, então eu vou fazer assim, ó Em vez de vir pra cá Eu vou vir pra cá Eu vou descer aqui no salão nobre Aqui tem um tesouro Aqui, ó Ah, Alexandrita Agora sim, pô Tá maluco? Finalmente Aqui Colocar a Alexandrita aqui, ó Combina Nossa, aqui vai dar pra caramba, velho 1.6 100 mil pesetas Ahn Ó Combina Opa Combina Aqui 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 E aqui, ó 1.6 Aí, ó Só Vender 157 mil Troca Salve Salve, Léo Como é que você tá, meu mano? Seja muito bem-vindo Tem coisas Que o dinheiro não conta Ficha dourada Cara, vamos melhorar Ó A durabilidade Não Reparar Beleza Os bingos Arruma Arruma esse aqui Poder Cadência de tiro Aqui Poder Cadência de tiro Poder Velocidade de Velocidade de Poder Velocidade de recarga E a butterfly E a butterfly Um cadência de tiro Caraca, gastamos 100 mil Em um segundo Cara, esse jogo Pra mim Tá sendo melhor Tá sim Ô, Léo Eu falei isso ontem, cara Eu falei isso em live ontem O Resident Evil, cara O remake Tá sendo melhor Que o original, velho Sem sombra De dúvidas Nenhuma Sem sombra De dúvidas Nenhuma, tá Tá sendo melhor Que o original Sim, velho Tá sendo impecável Cara, tá muito bom Cara, muito bom mesmo Agora Aqui no castelo, Léo Eu voltei pra trás Pra pegar uns tesouros Que eu esqueci Eu voltei Pra trás Pra pegar uns tesouros Que eu deixei pra trás Sabe Ó, tesouro ali Tesouro aqui, ó Muito tesouro Eu tô começando o castelo agora Boa Eu tô praticamente Saindo do castelo Já, Léo Acredita? Eu tô saindo do castelo Eu, cara Meu Eu passei Pela aquela dos trilhos Lembra da Da parada dos trilhos Cara, muito legal, cara Chave do luz Ah, não é aqui A chave do luz Peraí O Bitouros também Foi difícil Cara Pode te falar a verdade, Léo Tu acredita que eu achei O Bitouros fácil Eu achei o Bitouros fácil Eu achei o Bitouros É que depende da dificuldade, né Eu tô jogando Caraca Olha o bicho bugado aqui Tá bem, irmão? Por incrível que pareça Por incrível que pareça, cara Eu achei o Bitouros fácil, tá, Léo? Te juro, mano Um dos mais fáceis eu achei Pra falar a verdade O Bitouros Beleza, Rubi Aqui, então, eu não consigo pegar mais nada Aqui tá fechado também Sala das águas Cara, eu tenho que voltar aqui no pátio, né Que essa Essa da coisa arranhada É aqui no pátio, né Então Vamos lá pro pátio Rapidinho Opa Calma É pra lá Pois é E tipo assim, cara Esse foi o primeiro bug que eu tive, Léo Acredita? Eu não tive quase nenhum bug, mano Cadê? Calma O pátio Então eu vou voltar E vou entrar na porta ali que eu tava Beleza Eu quase não tive nenhum bug, cara Tipo bug escroto assim mesmo, sabe As duas serras da tia As duas tia de serra Eu achei Eu morri uma vez pra elas Mas não foi porque eu morri Que elas me mataram Eu morri porque eu vacilei, sabe É O dog salva muito também, cara Tu tá jogando em qual dificuldade, Léo? Que dificuldade que tu tá jogando Eu tô jogando na padrão, sabe Aí eu tô achando que é por causa disso que eu achei mais fácil Mas tipo assim É só os ganado mesmo, tá ligado Porque a... Quer dizer É só o chefe Porque, cara Os ganado tão bem mais difícil Não sei se tu reparou isso Mas eu achei, cara Que os ganados Em compensação Que os chefes tão fácil Os ganado tão bem mais difícil Não sei se tu achou a mesma coisa, né Mas eu achei, cara É, não Os ganado tão chato pra caramba, cara Meu Deus Eu vou voltar lá no pátio rapidinho Tem que achar uma esmeralda Tô no normal? É, eu tô no normal também Na padrão, né Que o jogo chama Depois de eu zerar normal, cara Eu quero zerar Eu quero zerar uma vez No desafio Caralho, escuro É sério que tu não deixou nada pra mim? Cara Aqui no pátio Aqui no pátio Era pra ter mais uma parada Uma esmeralda arranhada Por aqui Talvez Porra, o corvo ficou ali em cima Sério? Mas eu tô gostando demais do jogo Pra mim tá sendo o melhor rei da história Tudo que tem no rei É Tipo assim Os caras pegaram O que já funciona Sabe? Os caras pegaram O que já funciona E melhoraram ainda Sabe? Opa Tem alguma coisa aqui Vocês escutaram? Pô, eu acho que é um bonequinho do Salazar, hein Caralho Caralho, que susto, mano Cara, eu tomei um baita de um susto com um follow, velho Meu Deus Lua querida Seja muito bem-vinda Obrigado pelo seu follow, viu Quase matou o streamer do coração Mas tá valendo Como é que você tá? Seja muito bem-vinda, viu De coração Ficha dourada Boa Kenny, vou tomar um banho aqui, maninho Deixar a tua live aberta Matei o streamer Foi quase, hein Quase Como é que você tá? Tudo bem? Já tô acostumada? Nossa senhora Mas brigadão aí pela presença, viu Lua Tamo junto Brigadão de coração pela presença Eu já vim nessa parte aqui Ah, eu já vim Já vim pra cá Tá, então volta Cara, eu queria saber onde é que tá aquela esmeralda arranhada, velho É aqui no pátio, não é? É aqui no pátio? É no pátio que tá essa esmeralda arranhada Tudo bem Eu vou Tenho que admitir Eu tive um leve infarto aqui Mas fora isso Fora isso Eu tô bem Cara, será que é aqui? Aqui é pátio, não é? Aqui é pátio Será que é em algum lugar aqui? Já me perdi Já me perdi Já aqui nessa desgraça Desse Aqui? Esmeralda arranhada Cara, mas eu tô escutando Eu tô escutando o barulhinho da parada do Salazar Cês não tão escutando não, rapaziada? Eu tô, velho Eu tô ficando agoniado com isso já Porque eu não queria deixar passar nada Venderam Esmeralda arranhada Tá acabando o subatom? Tamo quase acabando Tamo quase acabando, Lua Quase acabando A gente começou ele na sexta-feira à noite A gente fez sete horas Ou ele tá por aqui? A gente fez sete horas na sexta-feira Ontem a gente fez mais três Só que dei como a minha filha tá doente Eu tive que cortar pela metade E hoje a gente tá finalizando as três últimas horas Ontem eu parei, né? Faltando três horas Como é que eu chego lá? Ah, é na galeria, ó Tá Na galeria Na galeria tem mais um E ali perto da biblioteca tem outro Aqui é o quê? Gaveta trancada Mas sim, tamo quase Quase acabando o subatom já Eu acho que deu Foi sete, oito, nove, dez Onze, doze Treze Treze horas O subatom a gente fez Opa, calma Tá Entendi, entendi Eu vou subir aqui no salão nobre E vou pegar aquela porta ali, ó Cara, o Leon sente dor, velho Quando ele vai empunhar a arma, ó Eu faço live que dia? Eu faço live de segunda a sexta, ô Lua De segunda a sexta É os dias que eu faço live Aí hoje, no caso, eu abri a sessão Porque daí eu tinha que finalizar o subatom, né? Mas normalmente eu não faço live final de semana É de segunda a sexta Das nove até uma meia-noite e meia Uma hora Tesouro O tesouro tá embaixo? Acho que o tesouro tá embaixo, né? Ontem e hoje foi uma exceção Que a gente tá fazendo aí pra finalizar o subatom Mas é de segunda a sexta Das nove da noite até uma meia-noite e meia Por aí uma hora Ai Tem um tesouro aqui Muito legal Obrigado, obrigado E deixa eu te perguntar Ô Lua Deixa eu te perguntar Como é que você conheceu o meu canal? Foi buscando Buscando o pior streamer da Twitch? Aí apareceu o meu canal? Eu sempre gosto de saber Como é... Olha, ovo Como é que... Como é que o pessoal que é novo Olha aqui o tesouro, ó Diamante amarelo Eu sempre gosto de saber Como é que o pessoal novo Chegou no canal, sabe? Ah, e deixa eu te mostrar aqui, ó Eu acho que eu não te... Ele falou que ele ia... Que ele ia doar Osquinha então Pra gente fazer 10 horas de live Só que ele tava viajando A gente fez um subatom no dia Que ele tava viajando Aí vai ter que ficar pro próximo Mas não dá nada Foi muito divertido esse tempo Que eu passei com a rapaziada E foi muito massa Biblioteca? Caixa com fecho quadrado Ah... Tá Tá, entendi Eu vou ter que passar Aqui embaixo Eu vou ter que entrar naquela portinha Voltar pela biblioteca E daí eu vou sair ali, ó E ali tem uma escada, ó Tamo junto, papai Tamo junto, mano Vai... Vai descansar agora? Ou vai curtir mais um pouquinho De Resident Evil? Ó Eu tenho que descer o nível, né? Não, eu tenho que subir o nível Tá Eu vou ter que vir por aqui Vou ter que dar a volta na biblioteca Vou dormir Já tá Aqui já tá Ah... Tu é do... Ah, nossa Verdade, né? Verdade No Japão É 3 horas da manhã agora, né? Se tu for ver O meu top gifter O sniper wolf Ele também é do Japão, mano Ele também é do Japão É o cara que Que me deu o donate De 7 mil bits Pra gente tá comprando a placa de vídeo Ele também é do Japão Mas vai lá, mano Bom descanso pra ti, tá? Brigadão aí Pela... Pela raidzona brava, viu? Tamo junto É aqui mesmo, ó Vamos vir pra cá Isso Vamos vir pra cá Vamos subir Bom jogo Tamo junto Wendley Tamo junto, mano Bom descanso lá pra ti também Aqui, ó A caixinha Usa Ele tá pra baixo Assim Uh, olha o gatinho Lince dourado E tem mais um aqui, não tem? Nossa, tem um lá fora, ó Aqui deve ser uma gaveta, né? Tesouro Abertura na parede Ah, aqui a gente vai fazer com a Ashley Provavelmente Tá, a gente tem que vir pra cá Nas minas? Sério que eu deixei tesouro na mina, cara? Tá de sacanagem, né? Nossa Nossa, nossa Deixei tesouro lá nas minas, cara Porra É, família Ficou tesouro lá nas minas, velho Será que a gente volta? Nossa Mas lá nas minas é longe pra caramba, né? Pátio Gaveta trancada Eu acho que a gente não tem chave pequena, né? Chave da masmorra Ah, será que esses aqui eu posso vender agora? Eu acho que eu posso, né? Que tá marcado aqui Eu acho que a gente não vai usar isso aqui mais, né? Ele tá marcado como um sim aqui em cima Eu acho que eu vou vender Eu vou vender essas paradas aqui Nossa, eu deixei muita coisa passar, rapaziada Jesus amado Agora, como é que eu chego ali? Biblioteca Salão Acho que vai ter que ser aqui pelo salão, hein? Tem uma porta aqui Opa Pólvora É pra cá Tá, a gente vai ter que voltar Jesus Deixei passar muita coisa lá nas minas Vinte e nove Beleza Pra cá Ah, não Aqui, ó Dá pra gente sair aqui E já liberar aqui, ó Libera a escada, ó Pô, quase eu esqueci de liberar a escada aqui Aí, ó Agora sim Agora é bem mais fácil chegar lá Vem pra cá Calma Nosso objetivo é Aqui Cara, será que Cara, como é que eu faço pra chegar ali? Eu vou ter que descer no último nível, cara Tá, deixa eu voltar pra lá No salão de festa Ali é o pátio, né? É Então Eu Vou descer aqui E vou seguir reto Aqui? Não Calma Eu tenho que subir a escada Tá, eu tava fazendo merda Cara, eu tô muito perdido com esse mapa aqui Eu subo aqui Vou passar pro arsenal ou não? Eu tenho que passar lá pro outro lado Na galeria Tá Agora eu acho que eu entendi Então eu volto pra cá Subo aqui E aqui eu entro nessa porta aqui, ó Beleza É isso? Porra nenhuma Caraca, eu tô muito perdido aqui, rapaziada Jesus, mano No salão nobre Tá, eu tenho que descer lá embaixo no salão nobre Lá na entrada dele Aqui Aqui, ó É aqui? É aqui Realmente Pra cá É, já vou aproveitar e vou abrir essa porta aqui, ó Quando eu der a volta ali Cara, eu deixei passar muito tesouro Meu Deus Beleza Beleza Eu vou Ali embaixo Vou tentar abrir aquela porta ali Será que eu consigo? É essa porta aqui, né Aqui, ó Beleza Atira Beleza E agora Cara, eu não faço a mínima ideia, rapaziada Como é que eu vou chegar aqui Mas deve ser por aqui, ó, né Por outro lado Ah, é verdade Tem o... Ali, ó, né É ali, ó Verdade Lembrei, lembrei É pra lá, é pra lá Aqui, ó A gente vai aqui por trás Eu voltei pra fazer as quests, né Agora é só continuar no teleférico aqui, ó É aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui a gente liberou, né Ó Tem o teleférico ali Oito Maleta preta, não Seis mil peçetas Aí, ó Cara, eles tiraram a parte do teleférico Não sei se vocês lembram Quem jogou o original Aguenta firme Eles tiraram a parte do teleférico, né A mercadinha aparece do nada no Resident Pô, eu falei que eu ia jogar o Resident Como é que você tá, amor? Brigadão aí pela presença, viu Mas eu falei, pô, que eu ia jogar o Resident Evil 4 Opa Aqui, ó Ah, não, não é Tá, então vai Bem Top, top Brigadão de coração aí Pela presença, viu Tamo junto Torre do relógio Uh, será que vai ter a estátua? Os cara Você é mesmo persistente, Sr. Kennedy Mais receio que sua jornada cabe Expulsem o intruso Chegue ao topo da torre do relógio Ai Desgraça, desvia não Ai Ai, velho Desgraça Munição Ai Porra Ajuda aí, filho Ah Será que eles vão ficar jogando aqueles barrilzão? Também era uma coisa que acontecia no original, né Não tô falando Não tô falando Mercadinho do cara que fica do lado Ah Tá, 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 tá O O O Mercador, pô O Mercador Agora eu entendi Caralho Tomou um tiro de 4 aqui Ele do nada aparece Ah não, mas ele já tinha aquele ponto fixo ali Mas eles mexeram Na cronologia dos fatos Eles mexeram aqui nesse remake Eita, caralho Ai Sobe Nossa, tia, calma lá Calma, pra onde eu vou Porra, mentira que pega aqui Nossa, morri Fiz merda F Olha o fogo, bicho Tá pegando o fogo E agora, como é que faz pra apagar essa merda aí, meu? Merda Nossa, pior que ele voltou lá do começo, cara Que raiva Oh, olha aqui, ó Cara, nossa 4 de 16, né Aposto que eu deixei ele passar um monte Sai da frente Pra ficar só com 4? Ai Vai, Leon Pô, esse é um chato, hein Uma coisa que não tinha antes também E que tem agora no remake É o cultista mulher, né Pela voz Parece ser mulher, pelo menos Antes era tudo homem Aí Ó, tem um monte de tesouro aqui, ó Não posso dar mole, não Tá Não posso dar mole pra esses tesouros aqui, não Mas eles Ficam falando árabe toda hora Não tô com saco pra zumbi Eita, como assim? Mais ou menos Eles sim, muito Ficar falando árabe toda hora Os ganados? Ah, tô viajando, velho Ó Aqui tem um tesouro Já vai ter um tesouro aqui nesse Não Tá Daí vai abaixar Não vai abaixar, não? Ô, peraí Aqui tem Ó, aqui, ó Aí, Alexandrita Boa Agora corre Ai Beleza Beleza Ahn T Tá É embaixo? Sai, desgraça Ai Nossa Fala morrendo Calma, calma Ahn Bichão chatão Dá um tiro nele Eles voltam e depois Claro que tivesse acontecido É, spawn no monte Exatamente, é Este Estefano Estevinte e oito Ano É Estefano, mano Seja muito bem-vindo, tá Brigadão Pelo seu follow Cara, eu vou usar o ovo dourado Foda-se Filha da puta, cara Acabei de usar o ovo dourado Sua vagabunda Porra, eu acabei de usar o ovo, cara Para Acabei de usar o ovo Porra, tia Vai, Leon Esse bicho vira houndress Pô, é do nada, né Já foi-se Boa tarde Me chamo Estefano Sou menina Moro no Rio Grande do Sul Na cidade de Pelotas Não sou solteira Não dou nenhum tipo de coisa Sou uma mera telespectadora Estefano Seja muito bem-vinda Praticamente minha vizinha Eu moro em Santa Catarina Obrigado aí pela presença, viu Ah, ó Ele joga o barrilzão sim, ó Nossa Mas dá uma bola Caraca Ai Ô, ô Estefano Deixa eu te perguntar Como é que você conheceu Meu... Ai Ah, olha Liberou o caminho aqui Ah, liberou o caminho Ô, ô Estefano Deixa eu te perguntar Como é que você conheceu o canal O pessoal quer... Ai Tomei Ai, é hit kill ainda, cara Nossa Senhora Te achei na parte de escubra da Twitch Olha só Boa Obrigadão aí pela presença, viu Será que a gente consegue esticar mais um pouquinho o subatom, rapaziada? Será que a gente estica mais um pouquinho o nosso subatom? Ai, 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 ai Não, 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 não Lembrando, tá Qualquer coisa que vocês fizerem Praticamente qualquer coisa A gente aumenta uma hora o nosso subatom, viu É o subatom da loucura Beleza Meu Deus, cara Ficou combado de novo É, a gente tem um minutinho, rapaziada Será que a gente consegue esticar mais uma hora? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Isso, isso, ó Subatom, exatamente Ó, o subatom da loucura É praticamente qualquer coisa Dá uma hora de live já Com bits a gente consegue aumentar duas horas Eu tava conversando com a lua Ela falou que o amigo dela tava fazendo subatom Ele ganhou 10 mil bits na live Meu Deus, imagina que sonho ganhar 10 mil bits na live 10 mil bits a gente vai até semana que vem fazendo live Cadê a bola? Ali, ó Vai, vai Praticamente, cara Meu, 10 mil bits a gente vai até amanhã fazendo live Ai, ai Ai, ai, ai Quase Sai daí, ô Desgraça Aí Eu fico Eu consigo soltar essas bolas aqui? Ah, a bola Nossa, hit kill Ah, peseta e tesouro Onde é que tá o tesouro? Cara, tem que Eu tenho que fazer esse cara parar Aqui, ó Essa desgraça aqui, ó Sai Ah, eu consigo soltar também, ó Caramba Acabou o subatom A Twitch me recomenda só os melhores streamers Olha só Que honra Que massa Que massa, rapaziada Ter esse feedback de vocês Muito bacana mesmo, tá Eu não vou parar agora Eu só vou Eu vou chegar num ponto de salvamento Beleza? Ai, ai Soltar uma pedra neles aqui, ó Eu vou chegar numa máquina de escrever Pra gente não perder o nosso Pra gente não perder o nosso Ponto de save Eu vou até numa máquina de escrever Não vou parar agora, não Pô, mas aqui era pra ter um tesouro Pera aí Aqui, ó Aqui era pra ter um tesouro Aqui? Ah, tem as pesetas Não, não é ali não Calma Cara, eu tô muito pendido nisso aqui Jesus amado Ah, é ali dentro, ó Entendi Cara, mas a gente emendou O... Nesse subatom aqui A gente emendou Acho que foi umas 14 horas Eu acho Eu só não fiz seguido, né Mas a gente foi umas 14 horas Se eu não me engano Foi 7 na sexta Ontem foi mais 3 E mais 3 hoje Mas se alguém ainda quiser participar Rapaziada A gente continua, tá? Eu só vou jogar Até a gente chegar numa... A gente subiu tudo pra descer Não, a gente vai continuar subindo Ó, a gente vai subir até lá em cima Aqui a gente vai pegar um outro... Um outro elevador aqui agora Eu só não queria deixar esses tesouros aqui, olha Tem peseta Ah, mas aí eu vou... Não vou enrolar não Vamos, vamos, bora Agora a gente vai subir até lá em cima, ó Agora a gente vai... A gente vai subir agora No elevador Bota a consideração Aí agora vai pular um monte de bicho aqui dentro Fica aí, trouxa Pô, pior que esse cara ele tem... Ah, velho, sério? Ah, ó, dá pra eu pular Ah, não, eu quero voltar Como é que eu volto? Eu achei tesouro Eu quero voltar Como é que eu volto? Eu quero voltar Como é que eu volto? Eu me deixou voltar Eu achei o tesouro Tava ali, ó Tava ali, ó Dá pra derrubar eles, né? Ai Nossa, encheu Merda Tem que tirar peso daqui Pô, eu quero voltar Eu achei o tesouro que eu não tava achando Eu quero voltar Como é que eu desço? Me deixa eu voltar Me deixa eu voltar Só quero voltar Desgraça desse bicho chato Morre Nossa Tomara que ele deixe a gente descer, né? Quando a gente subir Eu tenho que fazer mais munição de... Pistola Eu acho Eu acho que a gente vai conseguir descer Tomara que ele deixe descer Vai Nossa Merda Meu colete Vamos lá Foi Foi o coletinho ali Ai Sai Sai Cara, meu Mas demora pra subir isso aqui, hein? Pô, pra voltar tudo aquilo lá Vai ser osso, hein? Meu Deus do céu Ah, ele não vai deixar a gente voltar, cara Não acredito Perder a maioria dos tesouros, rapaziada Jesus amado Não creio Pô, aí é foda, né? Mapa do tesouro expandido Vai, aqui tem mais? Ah, aqui, ó Pra compensar, né, jogo O monte de tesouro que eu deixei pra trás Cara, olha essa vista Que foda É, filho Por que que ele não dá um tiro, né? Em vez de ficar só olhando Por que que ele não dá um tiro? Ele poderia, né? Dar um tiro Em vez de só ficar olhando Que filho da puta Cara, meu Fiquei muito bolado, rapaziada Nossa, perdi muito tesouro, velho Fiquei muito puto Perdeu uma grana aí, hein? Vai, Leon Vai, vai Tá moscando Ué Não passa aqui? Aí é f, hein Aí é f F Se não é pra passar ali É pra passar onde? Vai, tem que ver de novo? Não quero ver de novo Que filho da puta Ué, não é pra passar ali Mas não tem por onde passar Se não ser ali Ah, ou eu tenho que ir devagarinho Ah, é devagarinho Entendi, entendi Tá É igual cavalo Que nem eu fui, não Ótia Não enche, não Pô, acabou a munição Sério Tá Olha Tá Vamos terminar de montar Aqui, ó Esse aqui eu quero combinar Agora sim 75 100 mil pesetas Aí agora Esse aqui eu combino No gatinho Peraí Aqui, ó Aqui Beleza E essas duas aqui Eu combino aqui, ó 1.2 Aqui dá o mesmo, ó E esse aqui Ah, aqui vai ficar faltando Ficar faltando uma 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 preda Tá Vende Vende a chave do chalé Chave, 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 chave Desmamorra Aqui Vende, vende Não faz diferença Já o preço 156 mil Obrigado Comprar Vamos ver Recurso Quero 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 Não vou comprar o lança-foguete E Vamos turbinar Turbinar a faca Repara Cuida bem da arma, parceiro Cuida bem da arma, parceiro Capacidade de munição Aqui Um perito feito Você deve notar a diferença Aqui Aqui Vamos começar A entender seu gosto, amigo Deixar ela Mais ou menos padrão As armas, ó Nível 2 É assim mesmo É assim mesmo Sente só como fica, parceiro Um perito feito Você deve notar a diferença Capacidade Rapaziada Chegamos numa máquina de salvar